O InstrePost é a revista da faculdade que é organizada pelos alunos e tem como objetivo fazer uma comunicação entre a faculdade com os alunos. Os três pilares que a gente tenta seguir, que é o entretenimento, a informação e a integração. Tem texto informativo, tem crônica, tem notícia talvez, é tudo que um aluno sente importante para divulgar para as outras pessoas da faculdade. O dia a dia do InstrePost não é muito pesado, qualquer integrante tem bastante autonomia, então não é muito verticalizado a nossa identidade. A gente consegue ter essa integração facilmente, sem precisar de reuniões demoradas, cansativas e é tudo muito orgânico, então qualquer pessoa com qualquer ideia pode agregar, pode dar sua opinião e até concretizar o seu pensamento com as atitudes que ela toma. Legenda Adriana Zanotto